Música Mensalidade escolar sofrerá reajuste. O Epa altera local de prova da primeira etapa do PRIZE. Divisão de lucros da mineração é discutida no Congresso Nacional. Cemitérios de Belém tiveram grande movimentação no dia de finados. O projeto de lei quer proibir música sem fones de ouvido em ônibus. Ler sem alguns cuidados básicos pode prejudicar a visão. E o projeto prosseguir dá oportunidade de estudo à criança dentro de hospital. Agora, no Nazaré Notícias. Música Todos os anos há reajuste na mensalidade escolar. A partir da primeira quinzena de novembro, os novos preços já estarão em discussão. Saiba por que os reajustes acontecem na reportagem de Carolina Guimarães. No final de cada ano, as escolas começam a se organizar para o próximo ano leitivo. É nesse momento que são discutidos os planos de aula, as matrículas e as mensalidades, que a cada 12 meses sofrem reajustes. Legalmente, as escolas podem, no final de cada ano, fazer as suas pressupostas de reajuste, né, ou escala de reajustes para o ano seguinte. Isso é lei, né, e as escolas podem, com base em parâmetros de despesa de pessoal, implementação didática pedagógica e despesas gerais, fazer as suas planilhas técnicas, se meter aos pás de alunos e propor o reajuste. No Pará, nós temos uma coisa diferente, que é um acordo feito ao longo de 16 anos, que, na verdade, anula as planilhas. Então, você parte por um acordo com as entidades de defesa do consumidor. Isso tem sido feito e acatado durante esses 16 anos. Então, nesse exato momento, nós estamos começando a esses ensaios que vão levar às mensalidades do ano de 2012. A lei do ensino particular prevê que as escolas podem aumentar o valor das matrículas, por três motivos. O primeiro é o reajuste dos funcionários, ou seja, o aumento do salário. O segundo motivo se deve ao implemento didático pedagógico, isto é, todo o material que é inserido na escola para viabilizar o aprendizado do aluno. E, por último, as despesas gerais, reformas realizadas na instituição. O que é levado em consideração na hora de fazer esse reajuste? Basicamente, em grande parte, as despesas de pessoal, que são os reajustes dos professores, da rede particular. Mas também tem um peso bastante expressivo a melhora da condição do aluno de aprendizado, que nós chamamos de implemento didático pedagógico. E a terceira e última, numa escala bem menor, são as chamadas de despesas gerais. Mas o principal peso no reajuste são as chamadas de despesas de pessoal. As negociações acontecem desde 1994. E o Pará é o único estado brasileiro a fazer um acordo sobre o reajuste das mensalidades. As negociações abrangem desde escolas particulares de pequeno porte até a universidade. E, para as discussões, as instituições particulares levam suas propostas. Mas, para que o acordo aconteça, é necessário também levar em consideração o poder aquisitivo de quem paga as mensalidades. Se você, na verdade, fizer um acordo onde esse percentual fique bem além daquilo que o pai do aluno recebeu, o pai do aluno não vai poder pagar. E aí você, na verdade, terá inadimplência, o que é ruim para as escolas. Então, a gente tenta buscar no acordo alguma coisa que seja compatível entre o poder aquisitivo do pai do aluno e a situação das escolas, no caso delas continuarem se mantendo equilibradas economicamente. A partir do momento que o acordo acontece, as instituições já podem efetivar os reajustes. Fechado o acordo, as mensalidades já começam a partir de 1º de janeiro. São 12 meses de mensalidade. O reajuste é igual para todas as instituições particulares do Estado. O preço das mensalidades pode variar, sendo menor ou igual ao reajuste estabelecido. O juiz da Vara da Fazenda Pública de Belém e Hélder Lisboa sentencia amanhã se a greve dos professores estaduais é abusiva e se o desconto dos dias parados feito pelo governo do Estado é legal. A paralisação envolve cerca de 27 mil professores e já tem 38 dias. Segundo a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores, a expectativa da categoria é que a sentença do juiz beneficie os professores e coloque fim à greve. Caso contrário, o sindicato vai recorrer junto ao Tribunal de Justiça do Pará. A Universidade do Estado do Pará alterou o local da prova da primeira etapa dos candidatos ao programa de ingresso seriado, o PRIZE. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Os 2.100 candidatos inscritos no PRIZE da Universidade do Estado do Pará que no próximo dia 27 de novembro realizariam a prova no Instituto Federal do Pará agora irão realizar o exame no campus profissional da Universidade Federal. Esta, segundo a coordenação da UEP, é a única mudança que ocorrerá no processo seletivo. Todos os demais locais, tanto na capital quanto no interior do Estado, permanecem o mesmo. Os cartões de confirmação estão disponíveis no site www.epa.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Supremo Tribunal Federal considerou que beber e dirigir é crime mesmo que não haja dano a terceiros. Por unanimidade, o STF negou um habeas corpus a um motorista mineiro denunciado por dirigir embriagado. Na ação, a Defensoria Pública defendia que não cabe punição a um comportamento apenas inadequado, sem prejuízos concretos. De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, quem conduz veículo com concentração de álcool por litro de sangue, igual ou superior ao permitido, pode ter pena de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação. O deslocamento entre casa e trabalho pode cansar mais que as próprias tarefas de emprego. É o que diz uma pesquisa feita pela Universidade da Suécia. Quem se desloca de carro ou transporte público tem o maior risco de sofrer de estresse e exaustão. Os impactos negativos na saúde foram detectados em pessoas que passam longos períodos para chegar ao trabalho. Os cientistas avaliaram 12 mil empregados. E os que utilizam carro, ônibus ou metrô para chegar ao emprego são mais estressados dos que o que optam ir a pé ou de bicicleta. Em outra pesquisa recente, a Universidade da Inglaterra constatou que o trajeto casa-trabalho é mais estressante para mulheres. O ministro da Educação, Fernando Haddad, entrega hoje ao Tribunal Regional Federal em Recife o recurso contra a decisão judicial que anulou 13 questões do Enem. O recurso apresenta duas soluções. A primeira, pedir que sejam canceladas as 13 questões apenas dos alunos do Colégio Cristos de Fortaleza ou que somente eles façam outra prova. O segundo argumento é que o cancelamento das questões de um total de 180 contidas no Enem prejudicará todos os 4 milhões de estudantes que fizeram o exame. A divisão de lucros da mineração começa a se tornar o assunto da vez no Congresso Nacional em Brasília. A pauta da exploração de terras indígenas e as mudanças das regras começam a ser debatidas pelos parlamentares. A proposta do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, segue a lógica dos royalties do petróleo. Incidência da compensação financeira pelo faturamento bruto e não líquido das empresas. Obrigação de pagar uma participação especial para compensar os danos socioambientais e a distribuição destes recursos para estados e municípios. Na Câmara dos Deputados, uma comissão especial deve começar a discutir na semana que vem a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas. A iniciativa não é nova, já aconteceu na legislatura passada, mas por falta de consenso acabou sem conclusão. O então relator deputado Eduardo Valverde entendeu que a consulta à comunidade indígena seria terminativa. Se uma comunidade indígena dissesse não, então o processo seria arquivado. Coisa que a interpretação dos juristas, dos assessores e da maioria da comissão não concordava. Na última quinta-feira, uma audiência pública discutiu a presença de garimpeiros na reserva Yanomami, entre Roraima e o Amazonas. Mas outros estados da região norte, como Rondônia, também registram extração de minérios em terras indígenas. Rondônia tem um caso emblemático, que é a exploração ilegal de diamantes na terra dos Cintas Largas, que é uma terra de mais de 2 mil hectares, que ficam entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Mar de 3 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidas em uma operação do IBAMA e do Batalhão de Polícia Ambiental em Paragominas, no nordeste do Pará. A matéria-prima era beneficiada e comercializada com nota fria e sem licença ambiental. Foram encontradas madeiras em áreas de extração ilegal. As toras apreendidas foram estocadas no pátio do polo moveleiro da cidade e ficarão sob a custódia da Prefeitura do município até que seja definido o seu destino. E você acompanha a seguir, cemitérios de Belém tiveram grande movimentação no dia de finados. Projeto de lei quer proibir música sem fones de ouvido em ônibus. Ler sem alguns cuidados básicos pode prejudicar a visão. E projeto prosseguir dá oportunidade de estudo a crianças dentro do hospital. Os cemitérios da região metropolitana de Belém estavam movimentados durante todo o dia de ontem. Muitas pessoas prestaram homenagens aos parentes e amigos já falecidos. Ainda era cedo na capital paraense quando a movimentação começou. Um feriado que leva a gente de todos os lugares a visitarem o túmulo de pessoas que já partiram. O dia dos finados é o dia da celebração da vida eterna. Desde o século I, os cristãos rezam pelos falecidos. No século IV, já encontramos a memória dos mortos na celebração da missa. E desde o século V, a igreja dedica um dia por ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém se lembrava. A partir do século XIII, esse dia anual por todos os mortos é comemorado no dia 2 de novembro, porque dia 1º é a festa de todos os santos. Para Dona Nice, vir ao cemitério é uma forma de amenizar um pouco a saudade do filho querido. Se eu não vier a angústia tomar conta de mim, a saudade é imensa. Pelo menos chego aqui e converso com Deus, o único filho meu que me restou na vida, esse filho tão querido. Então, mata um pouco a saudade. A dor se transforma em oração. Na conversa com Deus, ela pede que ele tome conta do filho amado e fortaleça quem ficou com saudade. Faço minhas orações, meus pedidos. Peço para Deus também que dê conforto no meu coração. As flores que enfeitam o túmulo têm um significado especial. Ele era uma pessoa muito organizada, muito zeloso, sabe? Muito zeloso. Gostava das coisas tudo limpinho. Ele era uma pessoa limpa, entendeu? Muito higiênico. Então, não tem mais o meu filho, né? Só me resta cuidar do túmulo, onde estão os restos dele. O cemitério Santa Isabel tem mais de 80 mil túmulos e hoje passam por aqui cerca de 100 mil pessoas que vêm fazer suas orações e prestar homenagens a quem já partiu e deixou saudades. Com certeza. É o dia dela, né? É o dia dos finados. Então, é minha mãe. Então, Deus o livre, né? Não deixe de vir todos os anos aqui, né? Além de homenagear, este é o momento de orações e pedidos. Que ela esteja em bom lugar, principalmente, né? E que ela olhe todo dia pela gente, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está lançando o concurso para a letra do hino da Campanha da Fraternidade de 2013. O hino será escolhido em duas etapas. Na primeira, será feita a escolha da letra com prazo de entrega até dia 11 de dezembro de 2011. E na segunda etapa, será feito o concurso para a música, até março de 2012. A campanha de 2013 terá como tema Fraternidade e Juventude. Segundo a CNBB, o objetivo da Campanha da Fraternidade 2013 é refletir, à luz do Evangelho, a realidade da juventude no contexto da atual cultura midiática e compreender melhor seu impacto na vida dos jovens. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Vereadores quer proibir música sem fones de ouvido nos ônibus. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Vereadores apresentaram na Câmara Municipal de Belém um projeto de lei que visa proibir ouvir música em celulares ou aparelhos similares dentro dos transportes coletivos. Caso o projeto de lei seja aprovado, caberá ao motorista fazer a fiscalização. Se for o motorista quem descumprir a norma, caberá ao usuário fazer a denúncia a alguma autoridade. Em ambos os casos, a multa para quem descumprir a norma é de R$ 1 mil. Se for o motorista que descumprir, a empresa deverá arcar com prejuízo. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Começa hoje no auditório da Associação Brasileira de Odontologia em Belém a décima jornada de saúde bucal da Amazônia. Fazem parte da programação cursos de saúde coletiva, endodontia, dentística e um simpósio sobre tratamento multidisciplinar. Os interessados ainda podem se inscrever no local do evento. A programação está disponível no site www.abopa.org.br Na corrida do dia a dia, às vezes fica difícil encontrar tempo para leitura. Com isso, a leitura feita em lugares como ônibus ou com pouca luz é cada vez mais comum. Mas esses hábitos podem prejudicar a visão. Para Geraldo, todo lugar é biblioteca. Eu sempre tenho um livro no carro, quando eu vou a banco, eu procuro, enquanto espero a minha vez, eu procuro ler. Nos intervalos entre um trabalho e outro ou nos momentos em que as filas são inevitáveis, ele não desgruda do livro. Se você está ligado naquele livro, se desliga do que está ao redor e se concentra naquilo que você está lendo. Então, é uma das maneiras de fazer com que o tempo passe mais rápido e está te trazendo conhecimento. O prazer de ler um livro em um ambiente tranquilo e com iluminação adequada é mesmo diferente. Mas com a correria do dia a dia, às vezes fica difícil tirar um tempo para se dedicar à leitura. Com isso, a cada dia é mais comum ver quem leia enquanto espera em um ponto de ônibus ou enquanto aguarda em uma fila. Mas será que esses hábitos de leitura podem prejudicar a visão? Há quem acredite que ler em lugares inadequados possa provocar até mesmo descolamento de retina. Mas segundo essa oftalmologista, isso não é verdade. Há diversos fatores que causam descolamento de retina. Não é o fato de você usar a visão. Pode ser trauma, alterações na retina que são predisponentes a ter descolamento, mas não o fato de você usar a visão. Ler em ônibus também não traz problemas à visão. O que pode acontecer é uma sensação de mal-estar. As leituras em ambientes muito claros ou escuros também estão longe de causar problemas à visão. Tudo que é em excesso de contraste pode dar um pouquinho de dor de cabeça, pode dar um pouco de desconforto. Mas não dá problema com o lado, a mais em relação do desconforto, cefaleia, que é dor de cabeça. Mais que se preocupar com os boatos, algumas atitudes podem garantir um maior conforto durante a leitura. Independente de ser livro ou tablet, o objeto deve ficar a aproximadamente 40 centímetros de distância dos olhos. A luminosidade varia de acordo com a sensibilidade do leitor. É importante também deixar o livro sempre abaixo dos olhos. Nada de leitar na cama e colocá-lo acima deles. Para os especialistas, o bom senso é sempre a melhor medida. Sempre com o teu óculos atualizado, com o teu grau correto. Uma luminosidade nem em excesso, nem com pouca iluminação. É tudo um pouco de bom senso para você ler e ajuda. Os brasileiros estão tão felizes com sua vida quanto as populações mais ricas. Em uma escala de 1 a 10, a população do Brasil deu nota 6,8 para a sua vida, enquanto os alemãs acreditam que seu dia a dia merece 6,7. Os belgas e islandeses, 6,9. E os noroegueses, 7,6. O brasileiro é mais feliz que os russos, indianos, chineses e sul-africanos. Eles também demonstram mais satisfação com sua vida do que os vizinhos sul-americanos, como chilenos, argentinos e uruguaios. O câncer é uma doença degenerativa que muitas vezes desestimula os pacientes no decorrer do doloroso tratamento. Para as crianças, essa situação pode ainda ser pior, porque, na maioria das vezes, elas perdem o convívio social com a internação hospitalar. Mas, em Belém, um projeto dá a possibilidade de estudo às crianças dentro do próprio hospital. Maria Estela lê com atenção. Passando o ano, a família do Juquinha resolveu voltar para o Brasil. O menino, então, se lembrou de seu jabutinho, sabendo que iria encontrar a caça do bichinho morto. Decidiu fazer um belo eterno. Aluna do quinto ano está prestes a fazer a terceira avaliação, por isso, tanta concentração. Ela e centenas de crianças em tratamento estudam no próprio hospital para não perder o ano letivo. Mas, embora a facilidade, a saudade aperta. Sinto falta dos meus amigos, das minhas professoras, de poder estar com eles brincando lá. As crianças têm acesso aos estudos do maternal ao último ano. O tratamento do câncer transforma a vida dos pacientes, que lidam com perdas sociais e psicológicas. Entre elas, uma das principais é a interação na escola. Como eu trabalhava na quimioterapia, foi possível verificar a situação de crianças que não estudavam por conta do tratamento. Então, em cima disso, foi escrito um trabalho que foi levado para a Secretaria de Educação, que concordou com a ideia. E aí surgiu a primeira parceria com o Hospital Filaiola. E em 2003, nós começamos o projeto Prosseguir, aqui atendendo só de alfabetização até a quarta série. E de lá para cá, isso tem crescido, graças a Deus. A gente já atende aqui em nível médio. Esse ano, nós tivemos aluna que passou no vestibular, que é a Cássia Brito, que foi aprovada em Biomedicina na Examage. Para nós é um prazer, é uma honra ter um aluno daqui aprovado com a gente, sabendo da dificuldade que é fazer o tratamento e estudar ao mesmo tempo. É um sucesso. O Prosseguir, ele é uma ideia que deu certo. Atualmente, 60 crianças participam das atividades. A ideia do Prosseguir deu tão certo que do Hospital Orfiloiola, ele foi expandido para mais cinco hospitais públicos de Belém. E a previsão é que em 2012, esse projeto de expansão continue, com a adesão do Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, e o Hospital Regional de Redenção. Além das crianças, os pais podem interagir nas atividades. A mãe de Kaique jamais imaginou o filho tão bem, depois de um ano e oito meses de tratamento. Creio que contribuiu bastante na vida dele e no tratamento, né? Porque o Kaique é um milagre que aconteceu na minha vida, assim. Porque ele está com um ano e oito meses em tratamento, era uma criança que corria, brincava, e hoje o Kaique não está andando, né? Mas creio que ele vai voltar a andar. E aqui me sinto segura, né? Em deixar o meu filho aqui. São poucas horas, mas essas poucas horas, para ele, é muito. Eu fico observando o carinho que essas pessoas, eu digo esses profissionais, né? De todas essas áreas, né? Que em todos os lugares o meu filho foi bem atendido, foi, foi assim, eu digo que ele é uma criança amada aqui e lembrada. Eu só tenho a agradecer. Se você tiver que voltar e não vir mais para a escola, como é que tu vai te sentir? Sim, sim. Porque eu gosto muito daqui. E eu gosto de estudar. O projeto já ganhou prêmios nacionais por proporcionar qualidade de vida para os pacientes. Mas o reconhecimento fica de lado por aqui, porque o carinho vem sempre em primeiro lugar. Nós podemos ir mais além, né? Porque só o seu professor, eu não sou só uma professora, né? Eu me considero como mãe, como parte da família. Eu só faço parte da família deles, como eles fazem parte da minha família, né? Porque eu passo mais tempo com eles do que com a minha própria família. E a gente cria esse laço, esse laço, assim, de amizade, né? De família, de amor. E é muito lindo, é lindo. A nossa relação é muito linda, linda mesmo. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri